Você fica tirando essas fotos a favor do sol E eu doido pra te jogar no meu lençol Fazer aquela cena proibida pra menor Aceita que eu mudo a sua vida Pra melhor Até botei no não da sua enquete Porque pra mim sim Você tem que namorar Com o seu melhor seguidor aqui Que além de lá Eu vou andar pra mim Mas quer te dar prazer Quem te vê pessoalmente Relaxa que daqui pra frente Os comentários baixam Você só no seu ver Esquece dos seus carros E deixa eu marcar A sua vida com a hashtag Veio pessoalmente Relaxa que daqui pra frente Os comentários baixam Você só no seu ver Esquece dos seus carros E deixa eu marcar A sua vida com a hashtag Que namorada Você fica tirando essas fotos a favor do sol E eu doido pra te jogar no meu lençol Fazer aquela cena proibida pra menor Aceita que eu mudo a sua vida Pra melhor Até botei no não da sua enquete Porque pra mim sim Você tem que namorar Com o seu melhor seguidor aqui Que além de lá Eu vou andar pra mim Que quer te dar prazer Prazer Quem te vê pessoalmente Relaxa que daqui pra frente Os comentários baixam Você só no seu ver Esquece dos seus carros E deixa eu marcar A sua vida com a hashtag Veio pessoalmente Eu acho que daqui pra frente Os comentários baixam Você só no seu ver Esquece dos seus carros E deixa eu marcar A sua vida com a hashtag Que namorada Quem te vê pessoalmente Relaxa que daqui pra frente Os comentários baixam Você só no seu ver Esquece dos seus carros E deixa eu marcar A sua vida com a hashtag